Olá pessoal, aqui é a Andrea Dias do canal de ideia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais um vídeo aqui do canal, gente! O vídeo de hoje são duas garrafas que eu fiz, ficou super bacana, ficou muito legal! Uma bem romântica, que é para a decoração aqui do meu quarto, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, que eu estou fazendo alguns objetos para decorar meu quarto E essa garrafa eu fiz para colocar no meu quarto, gente! Meu quarto vai ser bem estilo romântico! E uma outra eu fiz no estilo mais borro, mais assim, mais moderno! Então espero que vocês gostem demais desse conteúdo de hoje! E se você gosta, dá seu joinha aqui no vídeo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo! E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal! E também, pessoal, me segue lá no Instagram, tá? Para a gente conversar, para a gente se conhecer melhor! Lá eu posto coisas que às vezes aqui eu não posto, então me segue lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também! Então, gente, vamos lá para o vídeo que está muito bacana, ó! Um beijinho no coração de vocês e vamos lá! Começando o primeiro projeto desse vídeo, gente! Ali eu tinha passado o Prime e duas demãos da cor areia, tá? E agora eu vim com esse guardanapo, que é um guardanapo que eu gosto bastante, é um guardanapo de passarinhos! E vou marcar aqui... Por que eu estou marcando aqui, gente? Porque quando você usa um guardanapo assim, o legal é que você usa embaixo um tom bem clarinho, para não modificar a cor do guardanapo! Então, ali eu tomo... Como eu vou pintar a garrafa de outra cor, eu não quis que mudasse o tom do guardanapo! Então, ali eu vou usar dois tons de verde, ó! Um verde mais claro e um mais escuro! Se você tiver, gente, um tom só de verde mais escuro, só colocar branco no tom mais escuro e faz um outro tom mais clarinho, né? Para você não ter esse gasto com duas tintas! Como eu tenho, tinha essas duas cores, então eu vou usar! Eu usei no outro projeto do outro vídeo, essa mesma cor, porque é a decoração que eu estou fazendo aqui para o meu quarto! Então, eu quis pegar essa pegada aí do verde, né? Do vintage! Então, ficou bem legal! Aí ali, ó! Estou colocando na bandejinha as duas cores, porque eu vou trabalhar com a esponjinha! Uma esponjinha úmida, ó! Esponjinha de louça mesmo! E vou dando batidinhas, tá? Vendo aquela área que eu delimitei ali, deixando de fora! Vou batendo a cor, né? A primeira cor! Sempre, pessoal, deixando a cor de baixo aparecer em alguns lugares, tá? Ali eu errei, ó! É só você vir com um paninho úmido, que eu acabei borrando ali onde eu tinha marcado! Então, ó! Você vai mesclando as três cores! Tem que parecer as três cores, tá, gente? Tanto a de fundo, que é a areia, a verde mais clara e a verde mais escura! E ali eu tô acelerando com o secador, mas pode deixar naturalmente secar! Então, gente, aqui eu vou usar a cola pra decupagem, mas pode ser cola branca, tá? Eu gosto da decupagem porque ela é própria pra guardanapo, mas pode ser a termolina também, leitose, tá? E ali, ó! Vou direitinho ali onde eu tinha marcado com o lápis, ó! Vou passar primeiro a cola no fundo, né? O guardanapo eu gosto de fazer assim, primeiro passar a cola no fundo Bem esticadinho, tá, gente? Não deixe excesso de cola, porque senão enruga demais o guardanapo Então, estica bem a cola É pouca cola mesmo no pincel Mas também não deixa faltando, né, galera? Porque senão também não cola, né? Então, ó! Estica bem guardanapo, tenta esticar Aqui, gente, como minha garrafa é mais larga em cima, mais estreita embaixo Não vai ficar 100% Mas aí eu faço esse truquezinho aí, ó! De botar um saquinho em cima E esticando, ó! Com a própria película lá do guardanapo que eu descartei Eu venho assim, ó! Esticando bem o guardanapo E fica assim, ó! Bem certinho Aí depois você vem com a própria cola por cima Pra impermeabilizar o guardanapo E aqui atrás, gente, eu quis dar uma graça a mais, né? Porque vocês sabem que eu adoro fazer esses frufru Mas poderia ter deixado só a frente ali Então eu tô usando aqui essa massa, tá? De textura Que já é nessa cor Que eu tenho aqui em casa Mas se eu não tivesse, eu usaria massa branca tingida Né? Ou deixaria massa branca mesmo E faria textura Com a própria tinta, né? Então você pode fazer como você quiser aí Ou com a própria tinta mesmo Sem ser com massa Você poderia fazer esses arabescos aí também Aqui eu acabei errando, ó! Não gostei de como ficou Porque... Como a garrafa eu falei Ela é mais larga em cima E mais estreita embaixo O estêncil não fica certinho na garrafa Então acaba acontecendo isso Mas aí o que que você faz, ó? Rapidinho ali, ó Eu tirei com... Com paninho molhado, né? E tô refazendo aqui Porque eu sou brasileira Eu não desisto, né, gente? Aí eu sequei a parte de cima Claro que é pra fazer isso aí, né? E deu certo, ó! Só borrou um cadinho aqui Mas eu vou dar um jeito Não tem como não borrar, gente O estêncil fica todo pro alto Mas dá certo Vai com calma que dá certo Então, ó! Fiz outros arabescos ali E vou passar o verniz acrílico, tá? Duas demões de verniz acrílico A base de água E assim ficou, gente Ficou bem bonito a minha garrafa Agora eu vou ensinar Eu vou mostrar pra vocês Os enfeites que eu vou usar Aqui na garrafa Eu vou fazer essa... Esse tutorialzinho aqui rapidinho Eu tô usando uma bula de remédio aqui Tô envelhecendo a bula de remédio com café Vocês já vão ver pra que que eu vou fazer isso, ó E, gente, essas ideias daqui Da decoração, da tag Dessa... Dessa... Das florzinhas que eu vou usar aqui no projeto Eu me inspirei no canal de uma grande artesã Irene Sarranheira Que eu gosto bastante do trabalho dela E eu me inspirei nela pra fazer esses projetos aqui Tô mostrando pra vocês como que eu fiz, tá? Ali eu usei, ó... Pra fazer a tag Tem essa caixinha de remédio, tá? Eu envelheci com café também E fica muito bacana, gente É uma reciclagem muito legal Que você tira coisas do que é pro lixo Né? E o lixo vira luxo Vocês vão ver como fica bonito aí, ó Um simples... Uma simples caixinha de remédio Que é pro lixo E uma coisa de shampoo E ali eu tô fazendo um coração... Ó... É torto mesmo, tá, gente? Eu sei que vocês vão falar Desse coração do teu ficou todo torto Mas era isso que eu queria Queria um coração tortinho mesmo Então ficou assim, gente Ó... Com a caixinha Essa caixinha de shampoo é boa Porque ela é bem durinha E na frente tem... Atrás, né? Por dentro da caixinha Tem essa cor meio marrom Craft Fica bem legal E na parte que tem a... A propaganda, né? Você vai e cola ali No caso eu vou colar... É... Essa bula Que eu envelheci com o café E também ali o... Filtro de café É já utilizado, né? Que aí fica uma cor bem bonita também Uma enxadinha E ali, gente Aquele café que eu usei Vocês vão falando É, tá estragando o café O café caro É porque o café tava ruim Já tava duro Aí eu botei um pouco De água quente Deixei na própria vasilha ali Pra eu fazer Esses projetinhos, né? Ele já tava ruim Café Aí eu fiz isso, tá? Mas pode ser café mesmo Comum Qualquer café que você tiver aí Que sobrou Do café da manhã Você guarda Pra fazer Essas envelhecimentos Nas folhas Fica bem legal Então ali Eu dei um pedacinho De juta Tô ali recolando Porque essa parte Da propaganda Ela é meio plastificada E é ruim de colar E aqui, gente Nada mais é Do que um saquinho De pão Que é esse saquinho Que a gente joga no lixo E toda hora Você corta Seis quadradinhos E vai arredondar As pontas dele Você pode dobrar assim Dobrando assim, né? E cortando Ou pode só arredondando as pontas Gente, quando eu vi Esse projeto lá No canal da Irene Eu achei muito bacana Essas flores, gente Ela utiliza muita coisa Que vai pro lixo E vira coisas lindas Aí, sabe? Chique No estilo chave-chique Ela é especialista Nesse estilo Gosto bastante dela E aqui, ó Você vai amassando 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 Quanto mais amassar Melhor, gente Mais bonita a flor fica É loucura, né? Mas quanto mais amassadinho Papel Mais bonito fica Então você amassou 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 Depois você abre Tudo de novo Pra gente fazer As flores aí Tá bom? Então, gente Você pode fazer Vários projetinhos Desse Deixar guardado Aí Pra quando você For fazer alguma coisa Já ter tudo pronto Entendeu? Assim que eu tô fazendo Aqui em casa Aí você vai colando Uma por cima da outra Simples assim, gente Simples assim Você faz uma flor Linda Linda, linda, linda Pro seus projetos aí Aí eu peguei Esse pedacinho De renda Uma rendazinha Que eu tinha aqui Que eu guardo Até os pedacinhos De renda Pra vocês terem uma ideia É um tulezinho Um pedacinho De tule Que você tiver Aí na tua casa Pode servir também Aí você vem Com essa meia pérola Zinha Poderia ser um outro Tipo de pedra Ali também Dá uma amassadinha Mais aqui Na flor Ó E olha Que graça, gente Que ficou Que linda Essa florzinha Achei demais 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 Então eu fiz ali Várias Já tem guardada E ali eu venho Com aquele pedacinho De juta Pra dar uma textura Nesse coração E vou vir aqui Ó Com essa Esse guardanapo Assim ó Picado na mão Mesmo Tá O ideal É que pique na mão Pra ficar bem natural Ali Não ficar com as marcas Da tesoura Tá E vem com a minha colinha Também poderia ser Cola branca Ou É A termolina Também por cima Tá, gente E faz a decupagem Normal Ali, ó Eu tinha um pedacinho Dessas toalhinhas De festa Ó Eu guardo até Os pedacinhos Das toalhinhas Que sobram, gente Eu guardo tudo Então depois que eu conheci O canal Da Irene Que eu vi Quanta coisa legal Você faz Com coisas de papel Eu guardo tudo E ali eu vou mostrar Uma outra tagzinha Também picada Na mão Assim, ó E vou fazer Minha decupagem Também Deixando secar Tá A cola Bem sequinha Pra gente fazer O restante Aí Do 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 acabamento Né Olha ali Mostrando pra vocês Que é A Uma caixinha De remédio Mesmo que eu tava usando Então, gente Ali, ó Atrás Eu coloquei O Papel, né De Envelhecido Com Café Ó Aquele papel Que eu falei E ali Eu tô usando A cera De sapato Do meu marido Gente Meu marido O que você tá fazendo Com minha cera E tô usando Nos projetos Aqui Ai, gente Que doideira Eu queria marrom Mas não tinha Usé preta Mesmo Mas eu vou Comprar marrom Agora só pra mim Vou usar só pra mim Então, ó Com a cera de sapato Você faz Envelhecimento Do papel Que legal Também A ideia Da Irene Lá Do canal Dela Então Aqui, ó Gente O que que eu vou fazer Agora eu vou furar Aqui, ó Na minha tag Zinha E vou enfeitar Que é a parte Mais gostosa Do projeto É enfeitar Deixar com o seu jeitinho Com a sua cara Né, gente Olha Aí eu tô usando Uma cianinha Aqui Vou usar No outro Uma rendinha Então você decora Com o que você tem Aí na sua casa Tá Você não precisa Ir pra rua Comprar Faz uma decora Ou poderia ter deixado Só a tag Zinha Já tava linda Demais Ó Rendinha Tem muita coisa Aqui Eu gosto demais Dessas coisas Então eu vou comprando Vou guardando É Na época Eu morei em Fortaleza Eu trouxe muita coisa De lá Muita renda Eu gostava demais De comprar Essas coisas Então Tem bastante Coisas desse tipo Aqui em casa Então eu vou usando Né, gente E aqui a rendinha Ó Que graça Que deu Tá vendo Papel que é pro lixo Gente Ali eu pensei Em botar o botão Mas desisti E ficou muito linda Olha Essas tagzinhas Pra você colocar Aí nos seus trabalhos E aqui eu vou fazer E aqui eu vou fazer Vários amarradinhos Vou mostrar pra vocês Com o que você pode amarrar Pode amarrar com Essa fita de cetim No caso Aqui eu queria Uma mais fininha Aquela bem fininha Mas eu não tinha Eu usei a que eu tinha Acho que é a número 1 Essa Não me engano E vou usar Nas outras Ó Isso aqui é um É um cordão De cetim Também Eu não sei Se é esse o nome Mas é mais ou menos isso Um cordão de cetim Também eu comprei Na época em Fortaleza Eu tinha muito Tem muitos anos Já isso E aqui um O rami Também pode ser Tá? E aqui gente Vamos começar A decorar Nessa garrafa Eu tenho essa renda Linda aqui Também Eu acho que eu trouxe Fortaleza Isso Então você que vai Muito pro Nordeste Eu moro aí no Nordeste Tem muito Essas rendas Aí no Nordeste Eu acho linda Tinha uma rua Só com essas rendas Então na época Eu ficava doida Comprava um monte E lá é muito mais barato Que aqui no Rio Né? Onde eu moro Então são relíquias Que eu trouxe De lá Da época Que eu morei lá Então ó Aqui ó Puxo o cordãozinho E vou fazer um colar Bem chique Bem chiquetoso Pra minha garrafa Um colar Com pérolas Rendas E cordões de cetim E vou fazer Esse amarradinho Colar bem charmoso Aqui pra minha garrafa Que é esse estilo Né? Romântico Ele remete Muito a essas coisas Né? Bem Bastante renda Pérolas Eu acho muito chique Muito bonito Isso Gente Eu amo Farmhouse Mas eu também Amo esse estilo Chab-chique Estilo romântico Né? Eu acho que combina Bem com o quarto Né? Então aqui ó Eu vou fazer Vou botar aqui As tags Vou ver Qual é que eu vou usar Acho que eu vou usar Do coração Gente Ficar bem romântico Meu quarto Então aqui eu tentei Amarrar com aquele pedacinho Ali Mas eu não calculei Direito Então eu vou guardar aquele pedacinho Que sobrou ali E vou fazer outro Um tamanho melhor Aí eu dei um nozinho Né gente Se você quiser Dar um lacinho Ali também Pode dar Eu vou deixar o meu assim Com a fitinha Assim pra Penduradinha E vou aplicar As florezinhas De papel de pão De saquinho de pão Gente É saquinho de pão Vocês nem acreditam Né? Agora vocês acreditam Que vocês já viram Fazendo ali Mas é de saquinho de pão Que é pro lixo Ficou essas flores lindas Ali Estilo vintage Então ali eu dei um pinguinho Só pra não ficar muito solto Meu coraçãozinho E olha que graça Gente Ficou linda Minha garrafinha Gente Uma garrafa Que ia pro lixo Que graça Que ficou E agora Segundo o projeto Desse vídeo Não Tão linda Quanto a outra E eu fiz a mesma coisa Dei uma demão Duas demãos De prime E duas demãos De De Tinta areia Tá? De artesanato PVA de artesanato E o que que eu tô fazendo ali Essa garrafa É de um licor Chamado Amarula Não sei se vocês já conhecem Já viram Esse licor Meu irmão comprou Ele sempre compra Né? E me deu essa garrafa E já tava um tempão Guardadinho aqui Pra eu fazer esse projeto Né? Então aqui eu tô fazendo Uma pátina provençal Na garrafa Eu tô deixando Que a própria A própria cor Da garrafa Apareça ali Ó Eu poderia fazer isso Com uma lixinha Também gente Mas eu peguei o estilete Que sai mais fácil Tá? Não passei cera Nem nada Só vim mesmo Com o estilete Fazendo o próprio Desenho da garrafa Aonde tinha os relevos Da garrafa Eu fui fazendo Esse desgaste Aí Tá gente? Com o próprio Relevo da garrafa Alguns lugares Não tinha relevo Mas eu fiz uma Como se ela tivesse Descascado ali Na Naqueles lugares Né? E essa garrafa Ela é alta Ela é bem bonita É uma garrafa Muito chique Gostei demais Dessa garrafa Quando ele me deu E olha que linda Que tá ficando Gente Essa garrafa Eu quis um estilo Mais borro Um estilo Mais moderno Né? É assim Tá envelhecido Mas é mais moderno Mas ficou muito bacana Mesmo Então ali Eu fiz só isso Né? E pra Vocês sabem Que eu gosto De inventar moda Né? Eu vim com Vocês poderiam Ter acabado O trabalho Ali mesmo Sabe? Porque Isso aqui É uma coisa Bem opcional Que eu tô fazendo Aqui Mas se você quiser Fazer Também Fica bacana Eu venho Com o pincel De sombra E pincel Chanfrado E eu tô usando Dois tons De marrom Um tom Avermelhado E um tom Mais fechado E ali Eu tô fazendo A pátina A pátina não O sombreado Mas como eu falei É opcional Tá, gente? Vocês poderiam Ter acabado Ali mesmo E estaria linda A garrafa Olha que linda Que ficou Gente Agora tô Limpando Ali Que ela tava Me sujinha E o que Que eu vou fazer Eu queria Fazer um cordão Daqueles cordões Com essas bolinhas Assim De madeira E eu Vim Peguei um rami Medi lá No gargalo Dela Da garrafa E vou Tentar aqui Fazer um Aqueles cordões De madeira Que a gente Vê por aí Já tá sequinha A garrafa Ali, ó Medir Tá vendo? E aqui Já falo pra vocês Que eu levei Uma surra Pra fazer isso Vocês vão ver No vídeo Levei uma surra Que eu não lembrava Como é que Fazia pro barbante Ficar Amarradinho Ali? Eu não consegui Eu não consegui Eu não sei Por que Aí você faz Ali, ó Uma laçadinha Deixa na tua mão Ali, ó E vai rodando Vai rodando Assim, ó Pra mostrar pra vocês Eu deixei No vídeo Pra mostrar pra vocês Que a gente também Não é fera E tudo não Gente A gente É... Porque a gente Não desiste, né? Aí eu não lembrava A ponta que era Sai puxando Ali Mas no fim, gente Vou dizer pra vocês Deu certo, né? Deu certo Aí eu te soltava Ficava irritada Eu tava irritada Com esse negócio Mas como eu não faço muito É uma coisa Eu já fiz uma vez Desse negócio Desse tessel aí Aí eu não Não conseguia fazer direito Mas no fim Deu certo Porque eu sou persistente Eu sei que tem que Dar uma laçada ali, ó E depois passar esse fio Por dentro desse laço Que você deixou ali Mas no final Deu certo, gente Deu certo Aqui, ó Viu? Não ficou muito certo não Porque ele baixou Mas eu vou botar Um pinguinho de cola Ali vai dar certo Aí eu venho com as minhas Bolinhas assim, ó As bolinhas De madeira De um lado De outro Mas aí Eu desmanchei E botei Essa continha aí De metal Olha que graça Que deu Mas ó meu tessel Viu? Ficou bacana Deu certo E aqui, ó Gente, ó Ficou assim Uma garrafa bem simples Mas ficou bem elegante E espero muito Muito ter inspirado Vocês aí Nesses dois projetos Do vídeo Tá? Se você gostou Já deixe seu joinha No vídeo Se inscreve aqui No canal E me segue Lá no Instagram Também, tá gente? E olha só Que lindo Que ficou esses projetos Esse com certeza Olha, perto daquela bandeja Que eu fiz No outro vídeo Ficou bem bonito Olha que graça Gente Eu amo Passarinho Eu amo Tudo que remete A esse estilo Romântico Também Que vai combinar Bastante Com o meu quarto O que vocês acharam Comenta aí Faz o teu comentário E olha Essa outra garrafa Também Que linda Que ficou Olha, gente Se quiser Dar um acabamento Na boca dela Também fica legal Mas olha Que bonita Que ficou Então Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreve no canal Tá bom? E me segue E não deixa De comentar Que eu gosto muito De ler o comentário De vocês E se puderem Compartilhar Com seus amigos Eu vou agradecer E para o crescimento Do meu canal Tá bom? Beijo Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Meus amores